Procurei por mim A esperança de encontrar Um amigo que pudesse Sempre ao meu lado estar Só que o mundo oferece Coisas boas pra pecar Solidão era o endereço Do meu triste caminhar Mas agora a minha vida É como esta canção Inspirada no amigo Que trago no meu coração Ele nunca vai embora Quando mais preciso dele Solidão não mais existe Porque vou morar com ele Mas brilhou a luz Que inundou o meu ser Me fez enxergar Antes mesmo do meu perecer Hoje sou feliz assim Tenho que aproveitar O que Deus com seu amor Fez por mim Procurei por muito tempo Na esperança de encontrar Um amigo que pudesse Sempre ao meu lado estar Só que o mundo oferece Coisas boas pra pecar Solidão era o endereço Do meu triste caminhar Mas agora a minha vida É como esta canção Inspirada no amigo Que trago no meu coração Ele nunca vai embora Quando mais preciso dele Solidão não mais existe Porque vou morar com ele Mas brilhou a luz Que inundou o meu ser Me fez enxergar Antes mesmo do meu perecer Hoje sou feliz assim Tenho que aproveitar O que Deus com seu amor Fez por mim Mas brilhou a luz Que inundou o meu ser Me fez enxergar Antes mesmo do meu perecer Hoje sou feliz assim Tenho que aproveitar O que Deus com seu amor Fez por mim O que Deus com seu amor Fez por mim Mas brilhou a luz Fez por mim Obrigado.